Eu sou o Vlad Oliver Bom, existem dias na vida da gente que a gente consegue fazer dezenas de vídeos aqui E dias que não sai nada Pela complexidade com que a gente enfrenta em determinadas coisas É um céu nublado, né? É por essas contas que é interessante trabalhar nessa área A gente nunca sabe o que vai fazer e o que vai enfrentar Bom, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Eu sempre fui um profissional de modelagem Opa, assim não, né? Vou botar aqui, viu? Tira essa câmera aqui e vamos aumentar aqui Sempre fui um profissional de modelagem e tentei resolver as coisas na base do modelo Vejam, eu já coloquei, como expliquei, a câmera um pouquinho girada no eixo Y Mostram aqui pra gente tirar essa verticalidade aqui Um pouquinho girada no eixo Z Pra este lado ficar mais visível Um pouquinho mais à frente do que esse Parece que essa bochecha tá um centímetro na frente dessa Portanto ela recebe mais luz, etc, etc A luz, como vocês podem ver, é um troço que vem daqui E eu comecei a acertar Ok? Mas há umas coisas que realmente não se arrumam só na modelagem Você precisa arrumar na textura Então, qual é o problema dessa menina? Eu acho que ela tá praticamente com o modelo no lugar certo Exceto essas linhas aqui Que talvez eu traga mais pra frente Ok? Mas de resto, ela tá muito match Tá muito em cima da referência Tá muito funcional Aqui ela tá Talvez o ombro esteja muito frontal Mas enfim Ok? Isso aqui não compromete o andamento do trabalho Só que Se eu der um render aqui Render image Vocês vão ver que Ela não vai Por mais que ela seja bonita Vejam Eu já consegui fazer uma série de ajustes Esse aqui é o olho da Trissi O olho da Trissi Pra caber aqui O olho da Trissi é muito grande É um olho esbugalhadão Então Eu tive que dar um UV edit E reduzir Tanto o vidrinho do olho A parte da frente A lente frontal O cristalino Quanto A própria A própria musculatura aqui do olho Essa parte colorida Etc Mexi na cor Pra tirar um pouco a saturação Ela tinha um olho verde Não tem mais um olho Mas também não quero um olho Tão escuro assim Ok? Tô tentando achar um meio termo Vejam Aqui eu tive um problema de mapa Aqui É o É o A espera Do Necklace Do Do Choker Ok? Enfim é isto Esse aqui já é Essa aqui é A O rosto da nossa modelo Vejam A boca está muito grande aqui Mas ela está bonita Ela está bem bonita Só que não é Não é a nossa amiga Suzuki Ok? Vamos procurar a Suzuki Aqui Vamos ver Quem é a nossa amiga Suzuki Suzuki é você aqui Aqui está ela Então Ah Caspita Photoshop Bom dia Photoshop Isto aqui é É A imagem que a gente está fazendo agora Ah Por que que não mostra Diabo Aqui Aqui Ok? Então Nós não temos a mesma paridade Especialmente O que que está errado aqui A meu ver É A luz está boa A Característica da pele Está muito boa Para um 3D Ok? A Característica morfológica Está boa Não está bom Isso aqui Ela tem Vincos Muito fortes Aqui O nariz Eu consegui fazer um O nariz Um pouquinho mais Ela Ela é uma japonesinha engraçada Que ela tem alguns traços Que não são japoneses Não são orientais Esse nariz Não é um nariz oriental A boca Essa boca está um pouco Carnuda aqui para baixo Eu vou precisar levantar Um pouquinho mais Entre mortos e feridos Estão quase todos salvos Vejam Essa linha aqui Que eu falei Que ela precisa ser mais baixa Mas Isso aqui Fora esses problemas Se vocês olharem Ela está com a textura Da Tifa Não está com a textura Da Suzuki Portanto Vai ser outra pessoa Essa aqui é outra pessoa Que está no mesmo lugar Da modelo original Feita por nossa amiga Toco Suzuki Ok Então Eu preciso Mapear Isso aqui Já não é um problema De modelagem A modelagem está match O que eu preciso É fazer mapeamento Ok Só que Na atual conjuntura Para eu fazer As alterações Que eu queria fazer Simetricamente Eu precisei Desmontar Essa modelo Então O que aconteceu Se eu vier No UV Editing Dela Ok E dar um L Vejam Este mapa É o mapa Original da Tifa E vejam Que desgraça Que aconteceu Aqui Vejam Esses pontos Aqui Que estão sobrando Poderia até Clicar neles Aqui Clicar nos pontos Aqui Trazê-los de volta Porque é uma sacanagem Isso aqui Está do jeito Que está Isso aqui São defeitos Que acontecem Ok Artifacts Ok E eu precisaria Saber exatamente O que cada modelo É aonde Aqui Veja Isso aqui É aqui Mas enfim Não vai adiantar muito Colocar isso aqui No lugar Ok Este aqui Este outro aqui Faz parte da mão É muito louco Isso aqui Ou da mão não Deve fazer parte Lá do Deixa eu ver Da onde ele faz parte Sei lá eu Ok Está solto no horizonte Aqui Bom Não importa Esse mapeamento Aqui Isso aqui Era para tentar Corrigir Isso aqui Como vocês podem ver Ela está trepada Uns nos outros Ela tem Yudin Ok Ela tem Metade Só do mapeamento Essa metade Está no lugar certo Pelo visto Ou seja O que acontece Acontece que A parte Relativa Ao lado direito Ao lado esquerdo Estão trepadas Uma na outra Ok Então essas malhas Estão duplicadas Isso aqui É muito ruim Isso aqui Vai gerar Um problema grave Então O que eu posso fazer É o seguinte O que eu pretendo Fazer É o seguinte É remapear Essa boneca Do mesmo jeito Que a Tifa original Foi mapeada Ok Então eu fui procurar A Tifa original Essa aqui É a Tifa original Ok E eu fui Tentar entender Que mapas Ela tem Então vou dar um A Aqui para vocês Entenderem Vejam A situação A situação Piora Porque ela tem Udins Ok E agora Cara Como é que a gente Faz essa tralha Agora a gente Está com problemas A gente está Realmente com problemas Porque Parte da malha Está trepada Parte não está Enfim É um inferno Um inferno Apocalíptico Aqui E nós temos Um problema Ainda pior Como se não Bastasse Aqui Vejam Eu não consigo Vou dar um L Aqui Não consigo descobrir Qual parte Está feita Isso aqui Eu não sei dizer Para vocês Por que diabo Ela não tem Sims Apesar dela ter Island Ou seja Apesar dela ter A malha aberta E cortada Nos devidos lugares Não há indicação De que lugares São esses Não tem Sims Aqui Ok Maxine Maxine Não tem Sims Ok Então O que nós temos Que fazer Nós temos Um monte De problemas Pela frente Somados Mais um problema Como se já Não bastasse Esses Esses Mapas São todos Em TGA E TGA Não exibe Para lado nenhum Eu vou ter Que ir para o Photoshop E vou ter Que transformá-los Todos em PNG Para eu poder Enxergar o que Eu estou fazendo Para eu poder Trabalhar Adequadamente Nisso Ok Então Todas essas coisas Para vocês Que estão pensando Ah é só trocar o modelo Ah não Não é só trocar o modelo Tem um inferno Pela frente Para a gente resolver Ok Então como se resolve Veja Aqui eu também tenho Tifa Face Tifa Body Então muito provavelmente Deixa eu ver Ah Aqui Isso aqui é um lugar Deixa eu ver Ah Aqui Ah É Eu realmente Tenho dificuldade De entender Não sei dizer Para vocês O que está acontecendo Aqui Bom Uma das coisas Que eu poderia Fazer Ok A gente pode vir Aqui Nas seleções Vejam Tudo que eu vou fazer Tudo que eu vou fazer Aqui É passível De Está errado G X Eu vou fazer o seguinte Com o botão Shift Eu vou olhar Naquele D Lá em cima Lá em cima No canto Direito Aqui E vou trazer Isso aqui Manualmente Até chegar em 1 Ok Porque Isso aqui Deve ser O primeiro A primeira Das Udins Ok Agora O que eu faço Aqui Vou fazer a mesma Coisa L Não Não nesse Vou fazer a mesma Coisa Neste aqui G X Vejam Eu estou começando A mexer Eu estou começando A ver Aham Isso aqui Começa a me mostrar Onde está Isso aqui Pode ser interessante Pode ser um jeito Deu Se eu parar aqui No meio Por exemplo 4 5 Aqui 5 Se eu parar aqui No meio Pode ser que eu tenha Uma possibilidade Bom Se eu não fizer isso Vejam só G X Vamos lá E vamos colocar Mais 50 Aqui Tá Aí O que está acontecendo Minha textura Está duplicada Ela está duplicada Está com mirror Ok Qual é a minha intenção Minha intenção é o seguinte É separar as Udins São 3 Udins Pelo visto Ok Sendo que esta Aqui E esta São iguaizinhas Ok Para eu separar Tudo isso aqui Para eu entender O que está O que está Onde Ok Então vamos lá Ctrl L Isso aqui Eu vou passar Para cá G X E vou com o botão Shift Até Eu ter 1 Aqui 1 1 Pronto Ok Qual é a minha intenção Minha intenção é duplicar Esse negócio Tirar isso aqui Daqui de cima Para eu ter as Udins Uma vez que eu tenho Essas Udins Veja Eu vou ter 3 3 conjuntos de mapas E vou ter 2 texturas Esta aqui vai ser igual A esta aqui Ok Eu posso levar Isso aqui Tudo para o Substance Painter Por exemplo E mandar fazer ali Um idmap De pobre Ok O que seria isso Eu nem sei dizer Se eu pretendo fazer Isso no Blender Onde que é O que eu vou fazer Eu já estou em 12 E já estou indo longe O que eu pretendo fazer Eu pretendo vir aqui Trazer um modelo Que tenha Vamos dizer assim Essa cor é vermelha Essa cor é Essa cor é verde Essa cor é azul E eu pinto Esse negócio aqui E aí eu fico sabendo Quais são as áreas Eu posso reconstruir As Reconstruir As Sims Que eu não tenho Ok Uma vez reconstruída As Sims Aqui Ok Eu sabendo Quem é quem Aqui No modelo Eu posso ir Para o meu modelo Ok Para o modelo Que eu fiz As alterações E posso entender O que está fazendo Falta aqui Deixa eu ver Se eu dou um L aqui Dou um G Veja O que está acontecendo Eu só tenho Uma Uma das Peças mapeadas A outra É um espelho É simplesmente um mirror Então o que vai acontecer Eu preciso dar um UV map Refazer meu UV map Mas na hora que eu refazer meu UV map Ele vai escolher qualquer lugar Para colocar essas texturas E eu vou precisar ter um lugar Onde eu dê o match Novamente Onde eu tenha Esta fotografia aqui E eu coloque as malhas De novo No lugar certo Ok Não sei se foi claro Passou muito tempo Eu vou fazendo Vocês vão entendendo Por enquanto É isso aí Nos vemos no próximo vídeo